E aí galera, tudo bem com vocês? Fernando na área novamente fazendo mais uma gameplay de Spider-Man da galera e estamos aqui jogando com esse uniforme aqui da UCM né, que o Peter ganha do Tony Stark é o Aranha de Ferro, e tá bem legal, gostei bem muito do design do do uniforme, ficou bem, bem real, embora os gráficos sejam de PS2 né, Playstation 2 mas tá bem, show de bola ainda, esse bala sai daqui é meio doido ainda galera, esse negócio aqui faz uns dias já que eu não jogo galera, eu nem lembro o que a gente tem que fazer aqui pra falar a verdade eu mandei, eu também mudei o layout ali do da vida dele ali galera e a força do pulo também né o que a gente tem que fazer aqui, eu não lembro eu sei que a gente ia acabar de enfrentar o doutor Octopus né a gata negra de novo o Peter perdeu a apresentação da Mary Jane novamente você não acha que você deveria encontrar alguém mais veloz? belo conselho por uma ladrona tá chateada ainda por aquela estátua, eu devo vir ver os policiais meu ponto de vista é por que você se importa com garotas normais? normal é chato, normal faz parte da minha vida ao menos deveria ser sério, você tá falando sério? por que você quer ser pequeno se você pode ser um super star? eu ia falar sobre o Shocker, mas obviamente você está ocupado o que tem eles? ele saiu de uma prisão um pouco de tempo e ele está em cidade eu ia mostrar onde ele está escutando, mas... show me oh, isso é o espírito? confia-me, o cair de sua perda de sucesso vai te fazer sentir melhor sim, você está provavelmente certo vamos lá ela deu a localização do Shocker vamos lá então o que é que ela pegou? o que é que ela deu ae? o que é que ela deu? o que é que ela deu ae? veste que eu sei que eu achei melhor que ae deve ter ter seleyimente eu ainda não fiquei com as dificízo mesmo que eu era um pouco perdoada o que é que ela deu ae? oh ai Ui, vou ficar pra trás, mano. Ah, vai dar missão falhada, quer ver? Ah, falei? Não dá pra ir balançando, não. Tem que ir pulando com ela. Acompanhando, pulando. Se for balançando, pular essa parte aqui, a gente já entendeu? Cara, eu vou pular ali, ela vai cair fora, mano. Aí. Caramba, ela foi pra lá rapidão, mano. Ei, cat, desculpa um pouco. Você me convidou agora essa vez, lembra? Ei, isso não significa que você ganha um passeio livre. Você já está aqui. Tem que ir assim, galera. Se for balançando pelos perds, não dá, não. Ué. Ah, fala sério. Não. Pra cima, garoto. Cara, como ele é ruim pra subir, escalar a parede no pulo, velho. Olha o que a gente achou aqui. Chegamos. Até que fim. Chegamos. Beleza, missão completa. A gente entra aqui, entra. Pô, a mulher nem esperou a gente. Olha o Shocker ali. Bora, aranha. Vamos derrubar esse cara. Pera aí, galera. Deixa eu só... Fazer um save... Save game aqui de responsa. Opa, o cara tá... Oxi, mano. Ele tá... O louco. O louco, cara. Ah, dá pra gente bater. Caraca. Espera aí. É só bater nele? Será que tem que fazer alguma coisa diferente? Acho que não, é? Ui. Oi. Oi. O louco. A gata negra não faz nada, velho. É, tô vendo uns bandidos aqui, mano. Pera aí. O que é isso aqui? Ok. Beleza O cara foda Ai Caraca mano Caraca mano Caraca, go up and delete Ai Uuuuuh, fight Oi, fight, fight Oi, fight, fight, fight Ai Estamos derrubando ele Ui Tapelo, peguei ele no alto Ah mano Caraca Mas É ele ou eu Cadê ele Ai Derrubamos Não Caraca, ainda não Cadê ele Aqui Caraca Tô só farelo Aí Derrubamos Eita Eu me pegou de baixo a guarda Ou está pronto Para a próxima vez Escuta, eu tenho que ir embora Tem umas coisas para fazer Oxe, nada a ver Acabou do nada o negócio Será que tem nada aqui? Acho que não né O que o Choque está planejando? Aí Vou ter que fazer os 4 mil pontos Aqui Galera Aí eu já volto Beleza Aí galera Consegui fazer aqui Os 4 mil pontos E já Já até pulamos De capítulo aqui Já deu até a missão O que é? Deixa eu ver o que é Ah Comprei Tá Beleza Deve ser alguma coisa Lá no Clarim Lá no No bug Dialet Que é o jornal né Do JJ James Peter É mais estranho Nesse game Peter Na hora certa James Já esperando por você Beleza Alguma coisa Como ter um louco Submover voando De helicóptero Pela cidade Vai tirar algumas fotos Ninguém desconfia Que toda hora ele entra No banheiro E some Cara Ah Fala sério Mano Que balança Opa O louco Como é que é? Ah Acho que o Aliens atacou Na loja De Oxi O louco O louco Que balança Prepare-se para morrer Preparar-se para morrer Você tem trifurado Com minha poder Por última vez Eu não vou Aparar-se Você enfrenta Sua Dume Hoje Ué Ele não ataca Não ataca Não ataca Não ataca Não ataca O Oxi Que cheitiço Beleza Acho que Acabou aqui então Vamos lá Para a principal Missão Que eu acho Né É Mas é isso Que a gente Foi fazer Vamos ver O que ele tem A falar Vamos ver O que ele tem A falar Ok Pete Vá Vá Parker O que você quer Eu tenho Algumas fotos Que você pode Vá Vá Lembra Quentin Beck Acabou que Ele era Mysterio Então Beck E o Spider-Man E o Spider-Man Estavam em cahoots Como você pode olhar essas fotos E dizer isso Eu não tenho tempo para o seu Moral Parque Eu estou Tentar Estar 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 O nome É Mary Jane Beleza Beleza I can't believe That Jameson Would frame His own Mother If he thought It would sell Papers What did I ever do To Jameson What could he Possibly Have Against Me Help Me Someone Help Me Precisa De Uma Mão Não Me Machuque Espere Estou Tentando Ajudar Estou Tão Cansado De Todo Me Odiar Vou Dar Um Jeito No JJ É Tá Já Arruinou Minha Minha Reputação Demais Vamos lá A gente vai voltar pra cá então Acabamos de sair daqui Caramor Ei Onde está o fogo? Eu não tenho tempo para falar Eu preciso ter uma palavra com o publicador do Daily Bugle Uou Onde O poder Take a deep breath That paper Has turned half the city against me I'm sick and tired of it Well, I'm sure that bursting into the bugle offices And yelling Will clear everything up All I'm saying is You may want to calm down You seriously need to loosen up Have more fun You're a super hero You swing through New York City In brightly colored tights I like my costume The point is Here you are Powers far beyond those mortal men And you're pouting on a rooftop What's up with that? I guess you're right What did you have in mind? Well I did find soccer again And I'm dying for some payback Sounds good All right Showtime baby Ok A gente ia dar uns cascudos lá no JJ lá Mas aí a gata negra apareceu aqui E evitou que a gente fizesse isso Ah, fala sério, mano É melhor ir pulando mesmo Ué, cadê a garota? Caramba Caramba To loco Caramba Caraca, velho Não vai jogar eles lá embaixo Toma então E você só fica olhando, hein Ah, fala sério, velho Ela foi pro outro lado Caramba Caramba, mano Caramba 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 Ah, mano Desgrama Ah, mano Por que que ele faz isso, cara? Good day Ah, fala sério, mano Olha que carapelão, velho Ah, bloody a DM Ah, cox lacorte? Ah Ah Podcast Lo чcle Ah Quoto Ok, vamos voltar pelamaking Vivo? Claro Pega que fim tá no chão, hein? Ô louco, ela vai pro outro lado. Ô louco, velho. A gente tá debaixo da ponte, cara. Por que que ela dá tanta volta assim, cara? Surpreso que você encontrou o Shocker de novo. Eu pensava que ele seria inteligente para ficar baixo por um tempo. Bom, descobrir onde ele está não foi fácil, mas eu posso ser muito persuasiva quando eu quero. Beleza, chegamos. Esse aqui é um dos laboratórios da Oscorp. Algum tipo de propulsão de espaço. Eu não estava realmente prestando atenção. Eu vou encontrar outro caminho. Eu vou te encontrar dentro. Por que que ela vai encontrar outro lugar pra entrar se aqui tá aberto? Será que ele entra aqui? Não. 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 Ué, o que eu estou fazendo aqui? Prepare-se que vem a dor! Ok, a gata falou para mim manter ele ocupado que ela vai arrumar uma maneira de se ligar, Ah, alguma coisa. O que? O que? O louco! O louco! Corre! Não se esqueça de se ligar. Eu estava certo. Olha essa espalda que se despegue. Vamos ensinar a cháquer uma leitura, certo, Spider? esse cara que te dá trabalho espalhar que é que eu era jovem beleza tudo de novo vou ficar correndo aqui acho que umas quatro vezes dá para derrubar ele porque só a primeira tiro aquilo tanto de vida dele e o e aí Ai, caraca Caraca, bicho é pelão Beleza, vou te dar um salve aqui Tá, é só ficar correndo então Ah, ele tá aqui ainda Jacko é ainda um nome que me lê O que é Jacko Hammer? Eu não deixo você me enxergar. Você ainda está tão tão tímido como um treinador, não é? Não parece que você tem que sair do tráque. Funny, cause that's just where you're going This guy gave you trouble, Spider? Yeah, well, I was young Shocker is still a boring name What about Jack O'Han? Aí, galera Aí sim, hein Isso foi tão bom pra você quanto foi pra mim Você estava certa, eu me sinto bem melhor Fica comigo, você vai ficar bem Oh O que que é isso? Importa com o que você pensa? Alright Novo, nova recompensa Não dá nem pra tempo de ler, velho Ah Eita, tô preso Ué, por que que ele não saiu junto com a gata negra? Aí Bem, galera, vou aproveitar e ficar com essa MP por aqui Espero que vocês tenham curtido Fiquem com Deus Um grande abraço Valeu Fui 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 Obrigado.